A paz do Senhor, igreja. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, por gentileza. Aleluia! Mais um dia que o Senhor fez, né? Aproveitando que vocês estão abrindo a Bíblia, lembrá-los que dia 27 nós temos aqui a conferência, né? Será de manhã e à noite. É o próximo domingo, será de manhã e à noite, né? Só de manhã e à noite. E estará conosco aqui o pastor Capelete, Paulo Capelete, ficou mais conhecido como Capelete, né? Também nesta segunda-feira tem rede de oração, né, Eliette? Presencial, que na realidade tem toda segunda-feira. Ela tem uma que está sendo presencial e a outra que está sendo online. Então, a gente aproveita já para você ir colocando na sua agenda e também se organizando para participar. Vamos ler a palavra de Deus, queridos? A partir do versículo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Queridos, quem, de alguma maneira, esteve presente quinta-feira na tarde da bênção? Dá um sinalzinho com a mão. Presente presencialmente. Um, dois, três. Tá. Online. Alguém conseguiu estar online? Você que está online também pode dar um joinha se você esteve presente online também. Depois a gente dá uma olhada também. Eu estava até com outra mensagem no meu coração. Mas, desde quinta-feira, quando eu estive falando sobre esse assunto, esta temática ficou no meu coração. E aquilo que eu tinha preparado, teoricamente, para hoje, eu deixei para uma outra oportunidade. E aí vocês percebem por quê. Nós não estamos aqui, queridos, apenas para produzir mensagens. Nós estamos aqui para ser a voz de Deus, para tentar ouvir Deus e transmitir aquilo que é de Deus. E eu lembro que, quando eu comecei a pregar, a primeira mensagem que eu pregava foi uma única mensagem. Eu preguei em vários congressos em Curitiba aquela mensagem. Toda vez que eu era convidado numa igreja, a primeira mensagem que eu pregava era conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu ouvi essa mensagem, e o meu sonho é que todas as igrejas ouvissem aquela mensagem. Quando eu ouvi aquela mensagem, falei, todo mundo precisa ouvir isso. E eu, naquele momento, me dispus como uma pessoa que também ajudaria que aquela mensagem fosse ouvida. Então, por isso, eu pregava ela direto. E é esse o nosso objetivo, é anunciar esta mensagem que nós já ouvimos, 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 ouvimos e a gente está transmitindo essa mensagem. Nós não temos o interesse de simplesmente provocar um grande momento onde a gente saia daqui, quem sabe, maravilhados com uma grande palavra. Nós temos a preocupação de que Deus fale e que a gente ouça. E, às vezes, a palavra pode parecer a mais simples de todas. E o pastor fez uma oração já profética em cima disso, sobre uma palavra simples. Mas o que importa, queridos, é ouvir Deus. É ou não é? É Deus falar conosco. E aí a pergunta para mim, para você, para nós que estamos aqui, é o que queremos ouvir de Deus? E esta é uma das temáticas que eu gosto, que praticamente é uma coisa que eu diria que, para mim, é como se fosse a ceia. No almoço com Deus, periodicamente, pelo menos a cada quatro, cinco, seis meses, não tem um período exato assim, mas quando eu sinto que faz alguns dias que eu não prego essa palavra, eu volto para ela. Eu acho que é uma mensagem que a gente precisa estar reavivando o tempo todo em nós. Se eu fosse resumir, se Deus fosse resumir o que eu quero passar para vocês e como eu quero que vocês vivam, esses versículos aqui resumiram. Vivam assim. É isso aqui que eu espero de vocês. Em poucas palavras, esse é o meu projeto de vida. Me conheçam e vivam desta maneira. Em poucos versículos aqui, a gente pode resolver a nossa história, queridos. Se nós colocarmos em prática isso aqui, a nossa vida muda. E a gente conhece essa passagem, não é? E como a gente conhece? Pela letra, talvez, tem gente que conhece até no hebraico, conhece até no grego, sabe dar até outras definições para os textos. Mas de forma simples e prática, a gente quer hoje pensar aqui nesta manhã o quanto esta palavra, ela realmente é verdade. E ela não é verdade apenas porque eu digo que ela é verdade, porque eu faço confissão dela pública, mas é na prática de vida que eu estou estabelecendo verdades. As verdades, elas se estabelecem na prática. Porque por mais que eu diga que algo é funcional, se na hora de colocar em prática, eu não colocar em prática, aquela funcionalidade não é verdade. De alguma maneira, aquilo não é verdade para mim. Se você acredita num remédio, se o médico lhe deu um remédio, e é verdade que aquele remédio tem uma função Y, e você não vive essa verdade, não toma esse remédio, é bem provável que ele não é uma verdade para você, a menos que você prefira a enfermidade, que não é o caso. Então, queridos, vamos hoje, de forma simples, de forma prática, pensar um pouco nesse texto e deixar o Espírito Santo nos confrontar, amém? Vamos. Então vamos, sem grandes expectativas, olhar para o texto e ver aquilo que a gente sempre vê, ou aquilo que a gente não vê, mas que o Espírito Santo queira falar conosco. Uma das primeiras lições desse texto, queridos, começa no versículo de número 24. Praticamente, a temática vai começar por causa do versículo 24. Pode ver que ele começa o versículo 25 dizendo portanto, ou no entanto, ou no demais. Ele está dando sequência a algo. E esse algo está no versículo 24, que ele diz assim, Daqui ele vai para a lição maior nos próximos versículos. Ele começa nos chamando a atenção a quem nós servimos. E de forma simples e prática, queridos. Sem muita teologia. Ele pega simplesmente e diz, quem vive dessa maneira serve a Deus e quem não vive dessa maneira serve ao dinheiro. Serve a outras coisas. E ele já estabelece aqui, queridos, algo que não tem como conviver junto. Ele estabelece aqui um limite. Ele diz, não tem como servir a dois senhores. Só um senhor pode reinar no nosso coração. Não tem como dois senhores reinarem em nosso coração. Só isso deveria ser para nós matéria suficiente para eu mergulhar nesse texto e olhar para a minha vida e fazer a pergunta mais simples de todas. Quem é meu senhor? De fato e de verdade. É lógico, queridos, que se a gente olha nas nossas confissões, nos nossos louvores, Deus é nosso senhor. É lógico que é. Mas a nossa prática de vida, como nós vivemos a vida, é o que realmente vai declarar a quem servimos. E se servimos a Deus, e se ele é senhor, ou se outras coisas têm feito que nós sejamos destes, nós somos servos. Destas coisas, nós somos servos. Então a primeira pergunta praticamente nasce na própria elucidação dessa narrativa toda. Ela está dizendo que eu não tenho como servir a dois senhores. Se eu não tenho como servir a dois senhores, a quem eu estou servindo? E aí, queridos, para ajudar a elucidar isso, ele mostra um pouco das coisas que regem a nossa vida. Ele mexe nas estruturas básicas ou das fundamentais, daquilo que a gente diria que isso aqui é base. O que eu preciso de fato e de verdade para viver? Então a gente se preocupa com comida, a gente se preocupa com roupa, a gente se preocupa com o que beber, a gente se preocupa com a vida, a gente se preocupa com o corpo. Ou não? E a próxima pergunta seria o quanto nós se preocupamos com tudo isso. O quanto isso toma conta da nossa agenda. E como a gente gerencia tudo isso, como a gente administra tudo isso. Então nós, e se a gente for provocar isso na medida do que nós realmente devemos nos preocupar e as preocupações que não deveriam estar ocupando o nosso coração, aí nossa conversa vai muito mais longe. Então vamos fazer aqui uma introdução sobre isso e começar então na seguinte pergunta. A quem nós servimos? Amém? Podemos fazer essa pergunta? Não responda para mim, responda para o Espírito Santo, seja sincero com ele, porque ele já sabe a resposta. E não só sabe a resposta, como ele quer ministrar para mim e para você a resposta. Ele quer dizer para nós aqui nesta manhã, a quem de fato nós servimos. Mas eu tenho uma boa notícia do céu. Ele não fará isso para ridicularizar, nem tampouco menosprezar, nem tampouco te excluir. O objetivo dele sempre é aperfeiçoar, melhorar, melhorar, acolher e nos levar ao plano original, ao plano dele, ao projeto dele para a nossa vida. Amém? Então, queridos, a primeira pergunta é essa. A quem é que nós servimos? Eu quero rapidamente também fazer para vocês aqui o que significa a palavra preocupação. Preste atenção nisso. A palavra preocupação no dicionário é a mesma coisa do que prevenção, ela vem de prevenir, prevenção, ela vem de uma opinião antecipada. Você tem a opinião sobre uma coisa, mas é antecipada ao fato. A primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. Você recebeu uma notícia e isso gerou alguma coisa no seu ânimo. é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Vocês entendem isso? Você já começa a sofrer antecipadamente por alguma coisa. Todas essas... Se a gente fosse trabalhar, queridos, e pensar em tudo aquilo que de alguma maneira não é essencialmente uma virtude, a gente diria que medo não é uma virtude, a gente diria que tristeza não é virtude, a gente diria que muitas coisas assim como preocupações não são virtudes. Mas na medida certa, na proporção certa, você transforma tudo isso em virtude. O problema é quando aquilo que eu estou vivendo está de forma... de forma além do que você deveria. Aquilo faz... Aquilo toma conta da sua vida. Talvez nos ajude a pensar um pouco quando a gente lembra da passagem do Rico. Vocês lembram da passagem do Rico que ele começou a juntar em celeiros e que, não dando conta daqueles celeiros, ele fez celeiros maiores ainda e, no final das contas, ele disse, agora as preocupações acabaram. Agora posso deitar. Agora eu posso descansar. até que ele ouve uma voz dizendo, louco, esta noite te pediram a tua alma. E o que você fez, e o que você tem, para quem vai ficar, o que adianta isso que você fez? É quando a gente pensou só numa área da vida, pensou só num lado da vida e em detrimento, o resto ficou tudo, sabe, desorganizado. Por causa daquilo, o restante todo está em detrimento porque eu estou indo em busca de algo e eu fico cego para o demais. Isso pode acontecer, queridos, na melhor virtude nossa. Na melhor virtude nossa. Por exemplo, se eu não sei para quantos, a maior virtude de um ser humano é servir de fato a Deus. Então, para mim, para nós como igreja, a maior virtude que alguém pode produzir é servir de fato a Deus. Mas se você não organizar a sua vida, você pode fazer isso de uma maneira que isso pode ser nocivo para a sua família, para você mesmo, para os negócios, para as demais pessoas também que te cercam. Eu preciso trabalhar com a mordomia do tempo de uma maneira que eu administro que Deus seja glorificado e eu também consigo organizar as demais riquezas que Deus derrama sobre a minha vida. Então, a preocupação, até um determinado em uma determinada quantidade, queridos, ela é boa, ela é benéfica. Mas o texto nos dá a entender que nós somos propensos a nos preocupar tanto com isso que a gente passa a fazer disso o quê? Prioridade de vida. Então, o texto vai nos remeter e Jesus está mostrando o problema, está esclarecendo o problema e trazendo soluções, mas ele nos faz o fechamento, nos levando ao quê? Ao fim do problema, dizendo a solução dele, que por outro lado, a gente pode observar que se ele está nos dando essa solução, é porque a gente não vive desta maneira. Na essência, não. Sob a orientação do Espírito, sim. Mas se o ser humano for largar solto no mundo, ele vai fazer o quê? Ele vai priorizar qualquer uma outra coisa, menos o reino de Deus e a sua justiça. Então, tudo isso vai nos remeter para o objetivo que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, se o objetivo é esse, e se essas preocupações nos tiram desta meta, deste objetivo, então, queridos, as preocupações geram prioridades. E as prioridades podem estar alinhadas em fazer com que Deus seja prioridade. É o primeiro. Está estabelecido como Senhor. Ou não. Ou não. Então, não existe uma terceira possibilidade. O que realmente está trazendo para nós como preocupações, como coisas que realmente a gente fala, a gente quer resolver, a gente está prevendo um futuro, a gente está tentando provisionar, a gente está tentando resolver coisas que podem acontecer amanhã ou depois, isso vai reger a minha vida. E aí a gente pode passear e cada um de nós teríamos histórias para contar de pessoas que correram atrás do dinheiro a vida toda e tem resumos de vida que poderíamos ficar aqui falando. Poderíamos falar de pessoas que investiram tanto na saúde e de manhã, de tarde à noite, não saiam de academias e tomavam coisas, faziam isso, faziam aquilo no corpo, no corpo, no corpo, no corpo, no corpo e se preocupavam com isso e as demais coisas. Poderíamos falar sobre pessoas que simplesmente parecem que vivem para estar nas lojas o tempo todo, comprando um novo sapato, uma nova moda, uma nova camisa, uma nova roupa, um novo carro, alguma nova coisa. e essa preocupação tomou conta da vida de uma maneira que a gente poderia dizer aonde muitas destas pessoas chegaram. Nós não estamos aqui dizendo, queridos, que aquilo que Deus nos deu como riqueza e que Ele mesmo quer nos dar o melhor desta terra não seja para mim e para você. O que a gente precisa de fato é saber o quanto as riquezas que Ele nos deu, elas nos servem ou nós servimos aquilo que Ele nos deu. Já na sua maquete inicial quando Deus nos coloca na terra, a primeira ordem de Deus é dominai a terra, dominai tudo que existe. O problema é que cada vez mais nós vemos as coisas dominando o homem. O homem está sendo dominado ou pela tecnologia ou pelo dinheiro ou pelas paixões ou por N razões, por N coisas. E cada vez mais esse leque aumenta e as possibilidades aumentam e as metas aumentam e a gente vislumbra e a gente tem visão e a gente sonha e a gente sonhou ser grande mas agora a gente quer ser maior ainda e a vida vai nos levando sempre a uma roda gigante que nunca acaba. E essa roda gigante faz com que aquele, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira de trabalho, eu ganhava um salário mínimo e na época era 270 reais. Quem lembra disso aqui? Quem lembra aí? 270 reais o salário mínimo. Vocês podem não acreditar, mas eu casado sobrava 50 reais e era muito dinheiro para mim na época. Sobrava 50 reais. Sabe qual era o meu sonho? Quando eu ganhar 540, o dobro, aí vai sobrar 270 mais os 50. Aleluia! Vai ser benção. Aí sim, já fazia projetos pensando isso e aquilo, irmãos. Ganhei 600, ganhei 700, ganhei mil, ganhei 2 mil. Nem aqueles 50 que sobravam sobra mais. E a meta sempre aumentou. E a meta sempre aumentou e você ganha 10 e você ganha 20. Só que o problema o que é? É que em algum momento eu tenho que definir aonde eu quero chegar. O quanto eu vou continuar somente neste jogo. E aí você me diz assim, mas eu sirvo a Deus. E aí eu poderia fazer uma pergunta bem simples, em simples dessa mesma pergunta, porque eu acredito que muitos de vocês se encontraram comigo agora. Quando lá atrás você ganhava aquele salarinho, aquele, sabe? Você vivia aquela vida mais simples, mais humilde, algumas coisas sobravam e você sonhava alguma coisinha melhor e se fosse aquilo, irmão, eu pedia para Deus só um fusquinha. Fusquinha para mim, Senhor, fechou. Eu não preciso mais nada. Quando eu entrei no meu primeiro carro zero, eu falei, meu Deus, eu não sou digno desta grandeza, Senhor. Alguns meses depois eu já estava olhando para o carro zero e falando, Senhor, está na hora de trocar. Olha aquele carro, coisa linda, Jesus entra comigo nesse mistério. Mas quando a gente lembra de quem a gente era, queridos, uma coisa aconteceu em nós, nós progredimos. E progredimos de alguma maneira, cada um tem o seu progresso, pelo menos na vida material, em algumas áreas, se você olhar agora para a sua vida, não sei qual delas, se é a vida profissional, se são os seus conhecimentos, mas você progrediu. Posso te fazer uma pergunta? Não responda para mim. Espiritualmente também? Pode ser trágico, queridos. É olharmos para uma vida espiritual que está quase igual ou até pior do que quando nós começamos na fé. E isso vai declarando quem ocupou mais o primeiro lugar na nossa vida. Porque o mesmo Deus que te prospera na área que for, queridos, é poderoso para também e quer também investir na sua e na minha vida espiritual. Mas eu preciso também ter as ambições espirituais que eu tenho, que às vezes eu tenho para a vida profissional, que eu tenho para a vida estudantil, que eu tenho para outras áreas e que elas fervem quando são para a vida secular. E não tem, às vezes, a mesma intenção. Então, queridos, num primeiro foco, a verdade é que se preocupar com essas coisas que Jesus disse, já está no nosso DNA, já é um software que está em nós. Comer, beber, vestir, o corpo, isso aqui já está dentro de nós, a gente já nasceu com isso. Os pais já começam de criança, rapaz, você tem que estudar, você tem que trabalhar, se quiser ser alguém, você tem que comprar uma casa, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que pensar na sua aposentadoria e isso vem o tempo todo, a sociedade o tempo todo falando disso e a gente está ali o tempo todo preocupado com isso. É ou não é? É básico, é fundamental. Isso aí já faz parte da nossa essência. Então, queridos, além do ser humano já ter essas necessidades primárias, a sociedade investe também que a gente continue a pensar e ser desta maneira. Então, é muito mais fácil a gente inconscientemente servir a essas coisas do que servir a Deus. É muito mais fácil eu começar a servir a mamon ao dinheiro do que eu estar servindo de fato ao Senhor. Na mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma pontualidade, com a mesma constância, com a mesma firmeza, do mesmo jeito. Muitos de nós, queridos, se fôssemos comparar a nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, provavelmente cairíamos de joelho aqui hoje dizendo, Senhor, me perdoa. Eu sou muito mais pontual no meu trabalho. Eu sou muito mais constante no meu trabalho. Eu sou muito mais perseverante na minha carreira. Já me mandaram embora 20 vezes, mas eu continuo estudando, e eu continuo tentando e eu não largo, eu sei que eu preciso. E às vezes, queridos, coisas tão pequenas que passamos e enfrentamos na vida espiritual, parece que abalam e a pessoa já começa a pensar se Deus existe. Cadê Deus no meio de tudo isso? Ele não me ouve. O que está acontecendo nesse processo? Mas a gente não age assim na vida. na vida, queridos, se deu ruim, se alguma coisa não deu certo, a gente bate a poeira, a gente se levanta e a gente vai para cima novamente. Se um currículo não deu certo, a gente vai no outro e fala com um amigo, e a gente dá um jeito até chegar aonde a gente quer chegar. Começa a fazer coisa em casa, começa a vender, começa a dar um jeito, para quê? Para sobreviver. Você já imaginou se fosse igual na vida espiritual? Essa mesma dinâmica, esse mesmo gás, essa mesma criatividade, essa mesma perseverança, esse mesmo anseio. Então, queridos, essas preocupações começam a gerar em nós aquilo que regerá a nossa vida. Então, a primeira pergunta para a preocupação aqui é o que está preocupando você. E eu não estou falando daquilo que, quem sabe, você precisa de solução para hoje apenas. Mas eu estou falando de preocupações que você está já, quem sabe até, organizando uma agenda dos próximos dez anos. Nesses próximos dez anos, eu vou construir. Nesses próximos dez anos, eu quero chegar aqui. E quando eu chegar aqui, aí, ou me aposentei, ou alcancei a minha casa, ou alcancei isso, ou alcancei aquilo, paguei minhas dívidas, não sei. Mas alguma coisa está gerando em você algo para você administrar o seu futuro. Isso não é ruim, queridos. quer que isso esteja sendo temperado com a bênção do céu aqui? Então, traga Deus para dentro, dizendo também o que você pretende para a sua vida espiritual, o que você quer crescer espiritualmente, como você quer se desenvolver, o que você quer fazer para o reino, o que você precisa investir no reino, o que você quer que o nome de Deus e onde o nome de Deus chegue através de você, e o quanto Deus pode usar a sua vida. Aleluia! Se nós, queridos, organizarmos a nossa vida priorizando Deus, você não só alcançará os seus objetivos, mas Deus será glorificado na sua vida. Aleluia! O problema é que a maioria das pessoas que organizam metas, que sonham, elas excluem Deus, e alguns excluem Deus inconscientemente. Não percebem, queridos, mas já não tem mais tempo, mas já não participam, não tem mais o seu tempo individual no seu lugar secreto, e a vida começa a tomar conta, e o tempo, e já não dá tempo, e já não tem o tempo para mais nada, como diria o louvor do Paulo César Barucchi, e cadê o tempo para fazer aquilo que eu preciso, e a gente organizou, e a gente corre, vai para lá e para cá, e queridos, nós ouvimos muitas pessoas já com uma boa idade para nos dar exemplo e dizer eu corri atrás do vento, entre muitas coisas que eu investi tanto tempo, tanto esforço, e o que eu deveria ter investido, eu não investi. Às vezes, é dentro de casa, às vezes, é na minha própria profissão, como Deus queria me usar, mas a gente sempre tem algumas coisas que a gente elenca na nossa vida, que a gente coloca ali como prioridades. Jesus está nos trazendo algumas verdades para dizer por que nós podemos priorizar o reino de Deus, por que que nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e entre algumas dessas verdades que ele ministra a nós, ele começa o versículo 26 dizendo, observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros, então primeiro ele fala, dá uma olhadinha, observa, contempla, e queridos, eis aí uma virtude humana que está cada vez menos sendo utilizada, a observação, a contemplação. Romanos capítulo 1, versículo 19, nos diz que Deus se fez revelado, se faz revelado através da criação, e ele diz que por causa da sua obra da criação, ninguém é desculpável, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, por causa da criação, você tem ideia da dimensão desta palavra? O que nos faz indesculpáveis é só a gente estar agora aqui observando as coisas, se a gente fosse mais atento, nós estaríamos mais, talvez, com a mão levantada e glorificando o nome do Senhor. E dá para a gente passar em coisas tão significantes ou aparentemente insignificantes e pensar nisso. Você já pensou no poder da visão? Que coisa linda e maravilhosa. Eu sempre tive uma excelente visão, chegava longe, aquele cartaz que está lá atrás, eu leria ele, talvez, leria, talvez. É bem provável que sim. E ultimamente eu já não leio mais com a mesma eficácia. Estou para marcar agora um oftalmo para ver se eu estou começando a precisar. Mas já não é mais a mesma coisa, minha Bíblia já é letra gigante. E às vezes se a gente parar para olhar aqueles que não têm visão, você já parou para pensar nisso, queridos? Mas a gente tem e quem tem não liga e quem tem usa. A gente só para para dar valor é quando perde. A gente podia falar da visão, mas podia falar das mobilidades. E não importa, querido, se tua saúde não é 100%, porque tem muita gente com o tanto de saúde que você tem, para ele seria uma riqueza. Para aquele que não tem, ele daria tudo para ter o que você tem. Mas como eu tenho, às vezes a gente tem que parar num leito para entender aquilo que a gente tem. E muito disso se dá porque a gente perdeu, querido, a visão de contemplar, olhar para uma árvore e não ver apenas uma árvore que está incomodando, mas conseguir olhar a beleza, a grandeza, um Deus que fez e Deus fez com detalhes para que a gente olhe e fale louvado seja o teu nome, criador de todas as coisas. Mas a gente vê uma árvore, a gente vê uma montanha e às vezes nem vê. Às vezes eu estou viajando e falo, rapaz, eu não tinha visto essa montanha, é bem provável que não colocaram ela aí agora. Mas não sei, aquele dia, sabe, você está mais com a mente talvez mais livre, porque às vezes você está viajando e está com a cabeça na viagem, eu vou chegar lá, vou fazer isso, fazer aquilo, a ligação que eu não fiz, o negócio que é isso, e a tua mente está a mil e às vezes eu já fiz viagem que eu nem sei como é que eu fiz a viagem, eu não lembro da viagem, de tanta coisa que foi na minha cabeça durante a viagem. e às vezes, querido, se eu gosto de ir na praia só para molhar os pés e ficar olhando para o mar e imaginando esse Deus que diz que ele coloca todos os mares na palma da sua mão, aleluia. A gente mal e mal consegue colocar o pé na entrada, de vez em quando a gente dá uma nadadinha ali, os mais profissionais igual o pastor Valteci talvez entram mais para dentro, mas eu não consigo, eu começo a entrar para dentro do mar, gosto de nadar, gosto de metido, mas não sou nadador, nada um pouquinho até ali assim, a família começa a gritar e eu começo a ouvir aquela música do tubarão e eu volto rapidinho. Aquela música vem na mente e eu volto rapidinho. Mas olhar aquilo é lindo, queridos, e às vezes eu tento desligar tudo para só olhar para a beleza, para a grandeza de Deus e Jesus disse olha para as aves, eu tenho uma lição nas aves para você, eu tenho uma lição para esses lírios, para essas flores que vocês olham e elas estão aqui e daqui a pouco morrem. Eu tenho uma lição se você olhar para os animais, se você olhar, se a gente parar para olhar, mas a gente olha para quê? A gente observa o quê? A gente observa o problema, a catástrofe, a gente observa aquilo que o mal parece que a gente já vê ele antecipadamente, mas as bênçãos que estão ao nosso lado a gente nem sempre tem a mesma percepção. e aí Jesus diz olha para isso tudo e veja como eu cuido, aleluia! Ele continua o versículo dizendo quando vocês olham para tudo isso, observem todas essas coisas, eles não tem celeiro, mas ele diz assim, contudo, o Pai Celestial as alimenta, aleluia! você não glorificou? Você não deu uma glória a Deus? Então preste atenção na continuidade, ele te faz uma pergunta para mim e para você, responda para ele, não deixe uma pergunta de Deus sem resposta, ele pergunta assim, não tem vocês muito mais valor do que elas? aleluia, 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 você conhece o teu valor querido? O texto está gritando, você sabe quanto você vale? Você tem noção de quanto você vale? mas a gente nem sequer percebe as coisas que funcionam, porque se elas funcionam, amém que elas funcionam, quem eu quero saber da engrenagem, do parafuso e como isso funciona, eu só sei que tem flor, eu sei que tem pássaro, mas quem que parou para pensar que um pássaro não tem celeiro, não trabalha, não tem dinheiro e que se alimenta e que precisa se alimentar e que tem alguém cuidando dos pássaros, aleluia, quem que para para pensar que uma ave quando ela está voando não precisou de um engenheiro, não precisou de toda essa engenharia que a gente tem para colocar um avião e toda uma manutenção para manter um avião lá em cima e que simplesmente ela está ali com aves maravilhosas voando e descendo e fazendo o que quer e vai para lá e vai para cá e que existe um Deus que fez pensando com o objetivo e mandando uma mensagem para o meu e para o teu coração, aleluia, olhar para a natureza como diz os romanos capítulo 1 e 19 ele está dizendo eu estou declarando quem eu sou e somos indesculpáveis pela criação, então queridos a gente precisa observar mais, ver mais nas coisas a mão do poderoso Deus pintando fazendo agindo aleluia e o próprio texto de romanos diz que o homem passaria a amar mais a criatura do que o criador e é mais ou menos isso que acontece quando a gente olha um quadro e fala que quadro lindo você já viu? você olha aquele quadro e fala assim meu, como é que esse camarada fez esse quadro? e a gente consegue admirar e até pagar muito bem muito mais para um quadro e eu não estou tirando o valor do quadro mas a gente às vezes esquece de olhar para a obra viva que também tem um pintor atrás daquilo tem um construtor atrás daquilo não está aí de balde as árvores não estão todas jogadas no chão nós não estamos numa terra toda quebrada há todo um sistema que funciona e funciona porque há uma mente criativa atrás de tudo isso e a gente pode respirar e a gente pode andar e a gente se alimenta mas a gente também manda embora aquilo que se alimentou e tudo isso está funcionando porque tem um Deus que cuida aleluia e o que nos preocupa um detalhe disso que não funciona é o suficiente para que a gente perca o sono e Jesus está dizendo se a gente fosse mais observador a gente se alimentaria muito mais daquilo que está funcionando e cada vez que vier um problema para a sua vida você olhar para as coisas e dizer Deus está no controle dessas coisas foi o meu pai que colocou esse sol aí em cima foi o meu pai que colocou essas estrelas foi o meu pai que colocou a lua foi o meu pai que colocou essas coisas que me servem este alimento que nasce a inteligência no homem tudo que funciona o pai celestial cuida muito mais de mim e de você dê uma salva de palma para este pai glorifique este pai adore este pai aleluia oh espírito de Deus aleluia 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 e ele se revela como pai celestial nesta revelação queridos ele tem um objetivo ele ainda nos leva a mais uma pergunta são seis perguntas que ele faz no texto por que vocês se preocupam com roupas vejam como crescem os lírios ele também nos manda mensagens também sobre essa questão mas ele continua respondendo eu lhes digo que nem salomão em toda sua glória e seu esplendor se vestiu como um deles você entende essa mensagem queridos é Deus dizendo assim olha o que eu produzi na vida de salomão eu já venho produzindo na existência há muito tempo através de um um lírio uma flor ele nem pegou tipo assim vou mostrar o Everest para você para você ver grandes obras que eu faço vem aqui que eu vou mergulhar para te mostrar uma baleia para você ver o tamanho dá uma olhadinha na flor e se a gente der uma passadinha nesse universo a gente tem muita coisa para ficar olhando e falando que Deus é esse olha a grandeza desse Deus mas tudo isso às vezes é suplantado porque eu estou preocupado com a roupa aí ele pergunta assim a roupa é maior do que o corpo? o alimento é maior do que a vida? é isso mesmo? e a pergunta a resposta é óbvia é ou não é? ou deveria ser óbvia? mas a verdade é que na prática a gente responde o inverso por isso que ele faz essa pergunta a roupa é maior do que o corpo? é óbvio que o corpo é maior do que o corpo mas não é assim que a gente vive a gente se preocupa mais com a roupa muita gente está aí mostrando que se preocupa muito mais com a roupa até do que com a própria vida até porque a vida de fato não é apenas essa vida na proposta de vida de Deus é vida com vida eterna isso é vida o resto é apenas uma passagem temporária nós somos criados fomos criados para uma eternidade com Deus ou sem Deus você que define mas nós fomos criados para uma eternidade amém? e nós queremos viver essa eternidade com o pai com ele para sempre e a roupa e qualquer um outro cuidado é transitório é terreno é momentâneo queridos e aí queridos para finalizar ele pergunta para nós nos confronta várias vezes e finaliza com o remédio com a solução e ele está em dose dupla está no versículo 33 e no versículo 34 quer resolver tudo isso? busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso todo cristão pelo menos todo cristão sabe disso a pergunta é e fazemos assim? em geral a gente inverte esse versículo com muita facilidade a gente busca em primeiro lugar a roupa comida o alimento a vida os cuidados dessa vida e acrescentamos o reino de Deus quando dá tempo quando eu tenho uma agenda quando não me custe nada busque em primeiro lugar é isso que vai começar a fazer com que as preocupações vão ganhando cada vez menos vão perdendo cada vez mais e você cada vez mais consiga viver a proposta de Deus a certeza de que o pai está cuidando de você que o pai está cuidando de mim e ele cuida o tempo todo não é só nessa vitória que você precisa a gente que só enxerga ele nas grandes vitórias a gente enxerga ele depois de uma grande cura mas deixa eu te falar uma coisa nem a sua vida de ter vindo a essa existência nem isso veio de balde isso também é fruto de milagre isso também é fruto de Deus aleluia de um Deus que te trouxe a história com propósitos e de forma única o que ninguém pode fazer vamos nos colocar de pé a primeira parte busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a segunda parte ele diz não se preocupem com o amanhã aí meu amigo num mundo tão ansioso que estamos vivendo não se preocupar com o amanhã a gente não se preocupa só com o amanhã a gente já tem uma agenda para os próximos 20 anos como é que vai ser daqui 5 anos como é que vai ser depois de formado como é que vai ser a gente já está lá na frente os pais aí os pais novos já está preocupado já no filho se formando já está lá cada vez mais queridos a gente vai se deixando que as preocupações tomem conta da nossa vida e não é nenhuma e nem duas vezes que a gente troca a agenda de Deus pela agenda da preocupação não é nenhuma nem duas vezes que a gente tem uma agenda com Deus e fala Senhor o Senhor me perdoa sabe que depois eu posso cumprir essa agenda mas agora eu preciso resolver isso eu preciso fazer isso e se eu não fizer isso se eu não fizer isso quem sabe eu vou perder eu não vou ganhar isso vai me trazer um prejuízo prejuízo que eu não sei nem como eu vou resolver eu trabalho com vendas queridos desde os meus 18 anos de idade e uma coisa eu aprendi com Deus muito cedo Deus tem muito mais para dar muito mais além daquilo que parece que eu perdi não foram nenhuma nem duas agendas que eu tive que escolher entre fazer algo que era para Deus ou cumprir uma agenda importantíssima imperdível na grande maioria Deus me deu graça Deus me deu graça para que eu cumprisse a agenda de Deus e deixasse aquilo para depois algumas dessas eu pensava é complicou mas Deus foi fiel Deus honrou e se ele não tivesse honrado diríamos como Misael Ananias e Asarias Sadraque Mesaque Abidineco se ele quiser ele nos livra da fornalha se não quiser bendito seja o nome do Senhor não se preocupe com o dia de amanhã e ele finaliza dizendo basta a cada dia o seu mal eita mistério eu queria dizer diferente para você dizer o dia de amanhã não trará mal basta a cada dia o seu bem quem está em Cristo só viverá de bem e mais bem e será melhor e amanhã e depois de amanhã melhor ainda mas o próprio Jesus nos disse sim cada dia carrega o seu mal os maus dias vêm como diz também Eclesiastes mas lembra-te do teu criador porque quando os maus dias vierem você não esteja se arrependendo e dizendo não tive neles contentamento algum porque eu organizei a minha vida nas preocupações e as preocupações me regeram o tempo todo e as prioridades maiores ficaram na certeza numa tese eu sei o que eu preciso de o que é mais importante mas eu não pratico o que é mais importante nós não podemos servir a dois senhores queridos e como estiver agora o seu coração como você estiver agora colocando Deus como prioridade máxima na sua vida é o que define se realmente Ele é o Senhor teu se você realmente é servo do Senhor se realmente Ele é o teu Deus o que não muda o que Ele é muda o que eu vivo com Deus não muda o que Deus é muda a minha relação com Deus porque Deus continua sendo o que? o que Ele diz que é eu sou pai eu cuido eu amo eu sou presente eu estou no controle isso não muda é inalterável mas a minha relação faz com que a vida que eu viva com Deus esteja no eixo ou não curva a sua cabeça a começar em mim esta é uma mensagem para prioridades esta é uma mensagem para a gente fazer um autoexame e saber o quanto nós temos dado prioridade a Deus o quanto realmente buscamos em primeiro lugar o Reino de Deus e quanto outras coisas tem passado na frente passado em primeiro lugar roubado o trono que é dele o trono é dele e não é de mais ninguém querido o trono da sua vida os seus projetos o seu coração é somente dele e se tem alguma coisa vai ministrando o Espírito este lugar é seu a começar em mim traz a nossa mente agora Senhor traz a nossa mente agora o Senhor é o primeiro o Senhor é o primeiro o reino é teu o reino é teu o reino é teu as bocas se abrem nos perdoa Senhor nos perdoa nos perdoa Senhor para dizer que tu és o reino é teu o Espírito de Deus para dizer que tu és o Senhor os reinos se abalam os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam para dizer que tu és o reino o Espírito Santo está tocando em algo em alguma área da sua vida para dizer que tu és o Senhor se sinta agraciado fala me perdoa Senhor e me ajuda a viver exatamente como tua palavra me convida a ser para dizer que tu és é assim que eu quero viver nesta paz que excede o entendimento sabendo que o Senhor está no controle o reino é sempre eterna nesta paz que pode produzir paz em meio a guerra na certeza de que Deus é presente na certeza de que Ele é Pai na certeza de que Ele não abandona aleluia a tua igreja te adora oh Espírito a tua igreja te adora teu reino é sempre oh reino e vale misericórdia justiça, igualdade bondade, fidelidade a tua igreja te adora a tua igreja te adora queridos, vamos fazer diferente geralmente a gente convida até para você vir até a frente eu quero convidar você que está na igreja você que está em casa vamos dobrar os joelhos e vamos falar com Ele dobre o seu joelho tire alguns segundos agora de oração fale com Ele o que você precisa priorizar se Ele tocou algo agora no seu coração confesse a Ele porque Ele é poderoso para perdoar para renovar o objetivo dEle é melhorar é aperfeiçoar o objetivo de Deus aqui é restaurar Ele não está aqui para condenar Ele não está aqui para excluir Ele está aqui para amar Ele está aqui para mostrar que continua de pé cada palavra que Ele tem a teu respeito cada propósito que tem a teu respeito continua de pé Ele não mente Ele não é filho do homem para que minta nem tão pouco se arrependa você que está na sua casa também dobre os seus joelhos fale com Ele sinta a presença dEle sinta Deus te abraçando nesta oração sinta o braço dEle aí junto com você dizendo filho eu te conheço eu sei as tuas limitações por isso eu falo contigo para que você saiba e veja quais são os planos que eu tenho sobre você sobre sua família não se preocupe com o amanhã eu estou no controle já tenho os teus dias contados reservados preparados aleluia não perca o sono não perca não viva de ansiedade em ansiedade eu sou a cura eu sou o remédio eu sou o teu Deus aleluia curar a maldoria se cantar a maçulia eu sou o teu Deus amém amém teu reino é sempre eterno Firmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade Tua igreja te adora Tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmada em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade Tua igreja te adora Pai, neste momento nós como igreja, Senhor Nos curvamos a Tua presença, Senhor E nos curvamos diante do Teu trono, Senhor Trazendo, Senhor, a nossa vida O nosso coração Que regem a nossa vida Não é a nossa ansiedade, Pai E nós pouco podemos produzir, Senhor Por nossa força própria, Pai Nós somos dependentes do Senhor E precisamos viver desta maneira, Pai Priorizando o Teu reino Porque no demais Isso é em primeiro lugar, Pai E se o amanhã está tomando conta Da cabeça, do coração, da mente E das emoções de alguém, agora, Senhor Que o Teu Espírito passe sobre este lugar Em cada casa, em cada lugar Que estiver alguém orando Que Teu Espírito passe agora Trazendo o Senhor alento Trazendo o Senhor paz Trazendo o Senhor confiança Trazendo o Senhor serenidade Trazendo o Senhor força E trazendo o renovo Em nome de Jesus, Pai Passa, Senhor, fazendo o que só Tu podes fazer Nós somos Teus filhos Tu és o nosso Pai Se coloque de pé, querido Aleluia Teu reino é sempre eterno Imago e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Pra finalizar, levanta as Suas duas mãos aos céus E fale com Ele como Pai Diga Pai, obrigado Pai, obrigado por Teu cuidado Vai falando o que você sentir no coração Mas a relação é de filho e Pai Pai, obrigado por estar aqui Pai, obrigado pela família Pai, obrigado pela provisão Pai, obrigado por este amor Pai, obrigado por esta palavra Ocupa o primeiro lugar Tu reina na minha vida Tu reina no meu coração Pai, eu Te amo Pai, Tu és tudo Pai, aleluia Dê uma salva de palma Mistura com glória a Deus Mistura com aleluia Oh Oh